A FUMAÇA Nossa família está sempre unida, nosso ideal nos leva sempre a frente O nosso trem prossegue pela vida, firme na subida, essa nossa gente O futebol não tem igual, saia da frente do ferroviário Nossas mãos e corações unidos não serão vencidos por adversários O futebol não tem igual, saia da frente do ferroviário Nossas mãos e corações unidos não serão vencidos por adversários Nossas mãos e corações unidos não serão vencidos por adversários